Fala galera, beleza? Aqui que fala aliás, tô aqui no começo do vídeo pra mostrar a vocês o Panda Skins, o site novo deles aí, que é uma promoção de Natal E eles convidaram a gente pra mostrar esse site todo completo pra vocês e lembrando, tenho 3 ou até 4 novidades aí pra vocês que eu vou explicar agora Tá afim de ganhar um skin aqui no site? É isso mesmo rapaziada, vou tá sorteando um skin de 35 dólares, eu vou abrir as caixas aqui, vou tirar a skin, vai ficar no meu inventário E pra participar desse sorteio é muito fácil, é de graça, basta comentar a hashtag Panda Skins Ale Artes e comenta mais alguma coisa pro YouTube não te considerar como spam seu comentário, fechou? Só comentar aqui e você vai estar participando, 7 dias que a skin liberar lá na Steam, vou vir aqui, baixar os comentários e sortear essa skin Lembrando, são 3 vídeos que eu vou fazer aqui pro Panda Skins e cada um vídeo desse vai ter um sorteio de um skin de 35 dólares, é isso mesmo Foi o que eu ofertei aqui pro site, vocês aceitaram e queria agradecer o Panda Skins Entra no site aqui pelo link da descrição, você vai ter um promo code aí, ARTS, de 5% de bônus em qualquer depósito seu E lembrando rapaziada, tem esse promo skins aqui de graça, basta você vir aqui no site, clicar aqui em bônus, promo skins, clicar aqui E eu vou deixar 2 códigos aí na descrição pra você abrir as caixas aqui, fechou? Você pode ganhar tudo que tem aqui embaixo aqui, só basta você arrastar pra baixo E lembrando rapaziada, se você ganhar 1000 maçãs aqui, por exemplo, uma dessas maçãs aqui Acho que acima de 100, você já consegue abrir caixas aqui de graça no site, mano Só porque você entrou pelo link da descrição e colocou o promo code que eu deixei aí pra você, fechou? Vai estar aqui no seu canto direito superior lá, o tanto de maçãs que você vai ter Então basta você vir aqui em bônus de novo, Apple Walls, a partir de 100, 109 maçãs aqui, você já consegue abrir as caixas, fechou? Galera, tem muitas coisas aqui pra vocês Tem o modo prêmio aqui do site, se vocês quiserem fazer sua inscrição prêmio Lembrando, você vai ganhar mais maçãs, vai ganhar mais descontos, vai ganhar mais promoções Então tudo melhorado aí pra vocês Tem os sorteios aqui do site, aqui pra você participar, fechou? Cada um tem o seu valor aí aqui em cima pra você participar Zero dia, zero dia, algumas horas, né? E essa daqui de três dias é essa aqui, então dá pra vocês participarem ainda E tem os valores aqui em cima, fechou, rapaziada? Basta você clicar aqui, ó, participar Ó, a condição, ó, eu tô participando aqui, já entrei aqui no sorteio Eu tenho que ter no mínimo um balanço de 15 dólares aqui do dia 19 de 12 de 2022, fechou? Então no mínimo, se eu tiver um balanço aqui, eu coloquei 15 dólares aqui no site Acima, né, de 15 dólares, eu já posso participar do sorteio de graça, fechou? Eu já entrei no sorteio, se caso eu ganho, eu sorteio pra vocês essa faca também, fechou? Então tem o skin dice aqui, rapaziada, que vocês podem jogar Tem também o mine, todo mundo conhece o mine aí Basta você colocar o quantas vezes você quiser aqui, o número, né? E você vai clicando até achar o seu prêmio Tanto de vezes que você quiser E cuidado pra você não achar uma bomba aqui e acabar com tudo, fechou, rapaziada? Tem o Classic Up aqui também Pra você fazer aquele upgrade Contratos básicos Você coloca 10 skins aqui e tenta a sua sorte de profitar E também tem os challenges, né, rapaziada? Basta você vir aqui no site, ativar eles E ver aí o que você pode ganhar e o que você tem coragem de fazer, beleza? Então vamos aqui começar aqui, rapaziada Vou colocar no promo code aqui Os primeiros códigos, fechou? Aí, rapaziada, esse aí é o primeiro código que eu deixei aí na tela pra vocês Basta você pegar na descrição, dá um ok aqui Deixa eu ver qual que eu escolho aqui Basta você escolher qualquer um, vou escolher esse Ganhei 10% aqui Mas beleza, vamos tentar novamente Eu ganhei 10% de bônus Deixei outro código aí Lembrando, vai ter dois códigos aí em cada vídeo, fechou, rapaziada? Ganhei NQs Tá bom Então não deu a nossa sorte agora Mas tente aí, rapaziada, beleza? Então vamos lá pro que interessa, né, rapaziada? Vamos tirar um skin aqui pra vocês E vamos ver o que a gente consegue profitar aqui, mano Mano, já vou começar com essa promoção de Natal aqui Mano, já dá pra pegar uma coisa boa aqui, hein, rapaziada? Olha as facas que tem aqui Nossa, a gold aqui do lado, hein, mano Já veio uma 5 e 7 Vem 4 a 1 14 doll É, fazer o que? Não profitamos A SM4 é muito linda 14 doll Vamos deixar aqui Vamos abrir essa daqui, ó Vamos abrir uma dela também Tem bastante facas aqui Só que a porcentagem, rapaziada Você vê aqui em cima, ó De cada faca É bem baixo Então não é fácil você ganhar uma faca Mas, quem sabe, mano Quase ganhar uma faca, hein Por pouco, hein, rapaziada? Olha Tá bom Vamos deixar essa daí Essa daqui a gente vende, mano Muito baratinho Vamos abrir essa menorzinha aqui Abrir a promoção de Natal toda Aquamarine? Será que deu a Aquamarine Ou deu a gold de novo? Aquamarine Quantos doll? 13 doll A caixa foi de quanto? Acho que foi de 15 É Vamos ver o que vai dar aqui Tem Shadow, Degas, Navaja Tem até uma luva aqui nessa caixa Vou com a camisa da Imperial Pra ver se dá sorte, né, rapaziada? Se der sorte, tem que dar sorte Em um desses 3 vídeos tem que dar sorte, rapaziada É, não deu tão bom Vamos vender essa daqui É, vamos abrir essa daqui mais carinha Essa daqui já é 123 doll Ó, ó, tem uma faca Tem uma Urus aqui, ó Deu a Icarus Tem que ser uma Tem que ser nova de fábrica No mínimo Rapaziada Não desacreditem, rapaziada Olha isso, mano 240 dólares, rapaziada Vamos abrir mais uma? Vamos fazer o seguinte Vamos abrir mais uma dessa caixa aqui, mano Cê é louco? Que profit foi esse, rapaziada? Ó, lembrando, galera Cada caixa que você vai abrindo Você vai ganhando maçãs Eu tava com 5 maçãs Agora eu já tô com 31 maçãs Aqui no site Quanto mais maçãs você tiver aqui no site Você tem como abrir a caixa lá de graça A Urus? Para! Nossa senhora, rapaziada do céu Quase foi a Urus, hein, rapaziada? Tô com... Nossa, eu tava com 5 maçãs Tô com quase 70 maçãs, véi Por pouco A gente abriu a caixa Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que dá pra fazer Dá pra mim trocar as skins Colocar 35 dólares aqui Bom, skin de 35 dólares Vou pegar... Não sei se eu pego essas... Tem essa daqui também Acho que eu vou pegar esse M4 aqui, rapaziada O que vocês acham, véi? M4 boa Vou fazer o seguinte Eu vou pegar as 3 skins, rapaziada Esse que eu vou fazer Vou pegar o M4 Vou pegar uma AK E vou pegar... Deixa eu ver... Uma Alp Vai ser tudo diferente Peguei um M4 Star Trek Peguei uma AK Neon Revolution E peguei uma WP Neon Uma Neonor Então, são 3 armas Pra 3 sorteios diferentes Fechou, rapaziada? A desse vídeo vai ser essa A do próximo vídeo vai ser a AK E a do próximo vídeo vai ser a W Beleza, rapaziada? Vou dar um Act Change aqui Pronto Meus itens foram trocados Beleza Aqui Os itens estão aqui trocados, rapaziada Vou pegar o item Pronto Peguei já Vou clicar nesse pra pegar também E nesse daqui pra pegar também As 3 skins que eu prometi de sorteio pra vocês Fechou? Por enquanto, vamos testar aqui o Skin Dice Deixa eu ver Vou colocar essa W aqui Colocar 2.5 Vai vir Acima De 61 Bem acima de 61 Vem! Vem! Uh! Ha 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 Moleque Vamos ir no Miner aqui É... Deixa eu ver O Afamas Vou colocar 5 números Vamos começar aqui Banana Bom Já garanti Banana Foi diagonal Rapaziada Banana Tem que ir 5, velho Pra conseguir aqui Oh, caramba Onde tava, velho? Banana Do lado Banana Aqui embaixo Banana Banana E Banana Uh! 14 dólares Rapaziada Começamos com... Acho que foi 3 dólares Tá ótimo Vamos pegar Só vamos pegar Vamos pegar Não quero mais nada Nossa, olha, mano Passei do lado Escolhi essas duas Essas duas E essas duas Tava do lado Mano, recuperamos bem Rapaziada Recuperamos bem Tá bom Chega, chega Tamo com as skins aqui Tamo com 100 dólares aqui De profit E, lembrando, rapaziada Olha agora Tanto que eu já joguei no... No Skin Dice E no Miner Olha o quanto me deu De multiplicador, rapaziada Muita maçã Então vamos aqui No Apple Deu mil Dá pra me abrir uma dessa Que de graça, mano Só pra eu ter jogado aqui no site Tem site que você joga aí O seu dinheiro E você não ganha nada De bônus, rapaziada E vamos ver o que vai dar aqui Vamos ver se vai dar alguma coisa aqui, né Opa, ganhei aí Ganhei um skin de 5.2 5.27, né 5.3 Dá o aí de graça Beleza E, galera Aqui no bônus também Tem o Daily Card Fechou? Não esquece do Daily Card Vou apertar aqui 4 Nossa senhora Tinha uma faca de 317 dólares, rapaziada Esse aqui que você pode ganhar todo dia Você pode entrar aqui no site Que você vai ganhar um desse aqui de graça Fechou? E, rapaziada Aqui tem as recompensas por level Quando você abre muitas caixas Faz muito profit Vai subindo o seu level aqui no site Eles te dão recompensa em skins Então você vem aqui, ó Tem o level 1 2 3 4 Então, ó Até o level 3 Eu já peguei as minhas skins Aqui eu vou abrir, ó Open Open E open E aqui eu preciso upar pro level 8 Agora eu tô no level 7 Preciso upar pro level 8 Pra poder abrir essas caixas aqui E garantir essa skin Essa skin aqui é garantida Só de você chegar aqui no level Então tem muitos levels aqui, ó Level 15 já começa a ser faca, rapaziada Subiu pro level 15 Você já garante uma faca dessa, ó Eu garanto aqui a Gutknife Navaja Gut A WP Grafite Uma Baioneta Carambit Level 20 Level 21 Uma M9 Uma WP The Prince Level 22 E assim você vai indo Fechou, rapaziada? Em todas essas skins, ó Olha, mano Quantas skins que eu ganhei Só porque eu subi de level, véi Vou vender aqui tudo Aí, rapaziada Tô tirando aqui a M4 Pro sorteio desse vídeo Lembrando, rapaziada Não consegui tirar essa M4 Star Trek Porque acabou aqui no mercado deles Aí eu tive que trocar Pra essa M4A4 Pro Cyber Circuit É isso? Isso Vamos ver aqui Já chegou Uma notificação de troca Vamos aceitar Bota, é bonita, hein, rapaziada Nossa Senhora Deixa eu ver ela aqui É o mesmo valor, rapaziada M4 de R$185,00 Aqui tá no mercado da Steam Sorteio de graça pra vocês Para participar desse sorteio É bem fácil, rapaziada Basta comentar a hashtag PandaSkins Aliás, tudo junto E comenta qualquer coisa Do vídeo Se você curtiu Só pro YouTube Não te cancelar aí O seu comentário como spam Beleza? Se quiser depositar qualquer coisa Aqui no site, rapaziada Basta usar o link aí na descrição Vai te dar 5% de bônus E o cupom ARTS aí Pra fortalecer o canal Beleza, rapaziada? Você ajudando o canal Eu só vou conseguir trazer Mais sorteios desses pra vocês Eu comento lá com o gringo Fala com ele Pra trazer mais skins pra vocês Fechou? Tamo junto Espero que gostem Tamo junto demais, rapaziada Até o próximo vídeo